Ai amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado com alguém? Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é a minha seta, o meu eixo, a minha raiz Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Tô sem voar, habilidade que eu tenho em contar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer que eu nunca... Te sinto seu ao se entregar Me tenho inteira pra você Te guardo solto pra se aventurar É tão bonito te esbiar, viver sem com... Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha poupilatila Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me apreender de novo Ficar 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 Me queira e queira ficar Ficar Eu só quero o leve da vida pra te levar Te levar E o tempo para À É a sorte de levar a hora pra passear Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país